Não me perguntas como, porque aqui não está muito a ver E agora, não me perguntas como é que eu estou a saber Eu sou aqui, fui atrás do Guarjo e me pô-lo para agora abrir o molho Não atrás do Guarjo? Não, atrás do Guarjo deixe-me sair Ficou traí-lo e me pô-lo A voz! Já trouxe-o, já trouxe-o da mão Ai! Murrei para a trap Foda-se Andrade, deixe-me um bocal ali um bocadinho atrás, vá Agora falta um salário, remota-as, faça-as Finaliza-a isto, finaliza-a isto aqui, finaliza-a isto aqui Finaliza-a isto Tá É que eu tenho um bloco, outro bloco, eu quero dar para vocês Eai... eu quase pareço um jogo grande Para isso, espera, eu gosto de ver Eu tenho uma pessoa a ver. GG bem André. GG. Está bem. Já tenho um comentário. Eu aposto que é o Rodrigo. Eu aposto que é o Rodrigo que está na ver a live certezinha. Eu só tenho as suas bolas de shotting para mim. Tranquil. Tranquil. Espera. Deixa eu ver. Quer que me dê um comentário. Rodrigo nobs já sabia. Já sabia puto Rodrigo. Vai cobrar Rodrigo. Aqui uma... Eu tenho um ataque. Despeite. 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 Olha, eu tenho duas pessoas a ver. Já fui. Não sou eu. Não sou eu. É o Rodrigo e o... O que você acha? Já entrei. Já entrei. Posso me mostrar. É a culpa não é. Você sabe. Eu não sei. Está aqui. Entra aí. Ent outra, entra, entra... É qual é o Rodrigo. Sim, dei me envio... Era um monte de Sextran Clinton? E apanhar os campos Baskins com ele só se ver... Mas não attaché para lá que ele está a falar. E aí... nós estamos avar sóc... Já são a gente. Olha rapaz, já to muito esperar, rapaz. Entra no portal, entra no portal. Eu vou passar a caça com ele, eu vou passar a caça com ele, eu vou ficar a caça com ele. Eu vou passar a caça com ele. Eu vou passar a caça com ele. Eu vou passar a caça com ele. Ai, ta que no drop. Dois comentários. Ai eu vou. Eu vou. Que é o teu golze redrone? Eles tem que cuidar, porque não vai ser algo. Aprendam a jogar, sim sim redrone, Tu e eu sabe jogar melhor do que ninguém. Eu tenho que jogar? Ah, hoje ele botou seu record, já tinha 10g de em, hã, hoje ele tá a ver... Ele quase bateu uma vez e quase bateu a outra. Caralho, a mãe. Foda-se, esse merda também me foda-se Falei o tiro de pão Pode salar para cima de você Bem jogado Quero arregar na house Foda-se, calma Tô chegando aí Após Androids Poxa, Androids Vai vir mais gajos, eu vou morrer Carrega-me uma Zandra Que isso é merda fantástica Que é merda feira, obrigada, obrigada Isso, isso, isso É tipo eu te levei, é tipo eu não consigo ver nada Eu ainda acertei, eu ainda acertei os tudes Tu cá nem acertavas nem eu Temento safari Dei pra dar pouco dano, este gajos está tudo ok Um xinto Dei pra dar Traga-me um xuxo tudo Ah, eu acho que eu tenho um xuxo tudo Olha, se eu me caí um xuxo E na raiva do bem Dei pra dar um xuxo Tema aqui um xuxo Um xuxo Um xuxo Ah, a pichou Espire, espire, tem ali uma xuxo lá à frente Faça a xuxo E a rova-te-lá Que vez a chute de uma xuxo Deve isso Tipo de armada Ele tem maiszzampal Eu vou deixar do meu xuxo Lню a caixa gaspa Ele fraga mais baum Mas eu tô levantada Olha! Vandaação aqui 8 só Deixa eu tirar aqui O Limbra Sabe com Africa Só que que chegamos Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair Olha aqui 20x20 Você está indo? Você está indo? Você está indo? Está devagarinho Olha mas esta merda Estou a brincar Ai eu não acredito Ai eu não acredito Vocês gente do caralho Vamos comer a vossa mãe Estou cheia, estou seguro Estou cheia, ah cuidado ainda bem Vamos mandar uma cala merda Apenas 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 Eu vou cair Eu ainda vou apanhar a luta que eu vou atacar a luta com uma árvore de luta Ele tem 2 de metal e 3 de feira Vem para aqui que ela tem um doce Vem para aqui e para de apanhar a luta e vem Vem, 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 vem! Vem só que eu tenho um jump F*** Vem por aqui Tenho mais, tenho mais jump Bora lá Vira feira Vem, vem Vem um Não deixe de me atingir Mas, não é preciso Dá a mão Ah, dá o que é o que eu quero Uma campanha nem foi Vem cá Vem cá Uma campanha mais Vem cá Não deixe de-lizar Que é isso que eu gosto de usar agora? Ah mãe, essa é a minha babba não é Então, foi de 30 anos Vem para mim É, 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 é. Vamos lá. Vamos lá. Ah, faz uma cofixão. Olha, o que é aquela mordada, hein? É, estou fazendo. Tem gente aqui atrás. Oh, não, não, não. Tem gente do Varvour. E não é esse? É, é. Ah, é um mal. É, é, é. Ah, eu sei, eu sei lá. E aí, eu sei lá no Varvour. Ok. 3, 3, 3, 4, 4. Tchau, tchau. Olha, eu sei lá na casa. Olha lá quando eu estou. E aí, eu sei lá. Oitáguenão Na frente, sacana. Oh! Skarbosskia Vou lá nos fogos do caraças agora Opa, Andrei, não sou vez mente Espeito a ver ele daqui Ai, já perdi a vista Tu a verão Tirei o shield, matai Ah, rapaz, isto é militar muito feira Mentira Caralho, foda-se Tem mais gás, Andrei Aqui há front site, não sei se quer ir menos Foda-se à sua esquerda Ai, ele põe-a para a frente, não põe-a para a vida, este cachorro Matei, matei ALCO-CAKA Hahahaha GGGGGGGGGGG Ah, mais cais Helene, Helene, para, para, para O que era o fez de baixo? Mire é faiera brother Aí, só mandei aquela marda, já foi Tem que ir lá embaixo Tem uma aqui embaixo Chega Sem nenhum Isso é bom, isso é bom, Andro Cuidado de um Vai, 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 vai Vamos Olha aqui, vamos sem mexer Ah, eu vou levar este sniper Ah, tens minis, rapaz, tem que ter um chamele É ok VAMOS Eu não estou aqui para que você bloqueou um pouco Estamos escutando, tens minis Dropa, dropa aqui Ah, mas tem minis, tem minis Ah, como é que isso é? Repanha Espera Tá, vamos 9 kills ainda falta, ainda posso fazer um... Eu posso fazer um record de kills, vai, vai Foda-se Foda-se, eu quero bater Tenho 9, ainda falta 10 guys Foda-se, tenho que bater Ah, tem que bater aqui Tem que bater aqui, tem que bater aqui em cima Tem que bater aqui em cima Tem que bater aqui em cima Ok, eu vou bater outra vez Eu sou aqui, eu sou aqui Vinga as costas Tens minis Batei eu 10 Deixa a BP para mim Ah, mas foda-se, vem um triturto somber, vem um triturto somber Matas Vem Foda-se Foda-se 4 guys Já não bato, já não bato, já não bato Magia, já, já, já Eu tenho esse larcos, eu te morto Sai, sai Dropa, dropa, dropa Tava aqui uns outros 50 que eu tinha feito Foda-se Imagina, onde é que fui? Ah, mas tinha aqui uns outros 50, Andorai Foda-se, onde é que eu meti? Num loot do outro gajo que matei Onde é que eu matei o outro gajo? Pô que lá, acho que eu mataste aqui em cima As tantas É, vai-se explorar agora Fui aqui, fui aqui, fui aqui que eu matei E dei-lhe baddun aqui Fui aqui, fui aqui, fui aqui Tem que ir, tem que ir, querendo, Andorai Tá aqui vindo gajo, não precisa É, 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 tá muito bom Eu tá todo louco, eu gosto Onde é que eu estou? Eu não consigo ver nada Tá pro baixo Eu não consigo ver nada Aplausos Onde estão? Estão lá acima nas construções. Estão a ver embaixo. Acho que ele está fazendo. Eu acho que estou... Estão a ver o negócio com ele. Eu acho que estou engajado à esquerda. Não vai dar, bro? Está somente. Fiquei cá para o jogo. Espera, espera. Mas não é ficar a camper. Isto é o problema de... Ele está a apanhar as pessoas. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Oh, que caralho. Dois a recheira. Por que eu não pego nem a shotgun? F*** Ah, eu não tenho conta de ser. O que eu tenho que dizer? Oh, cara, cara, como eu? Eu agio, eu gosto de matar-lhe. Ah, mas... O que eu sou eu gosto? Gigi. Ui, o outro adversário. Eu que estava na escola de saída. Você está falando bem? Eu gosto de matar-lhe. Ai, eu vou tentar matar-lhe. O outro adversário. Vamos. Vamos. Dementementementementementementementementementementementementementementementementementementementementementementementementement. Basta os dois contra ele. Até que vai matar. Eu acho que vai matar. Não sei. Vai mais. Tem um em cima, outro tem um em cima, é pra fazer o que lê pra vós. Não vai jogar menos. Não, eu acho que matou, mas eu jogava muito, eu jogava muito, ela ou outra. Fala de faz tempo, né? Pera, pra que você já ganha? Peraí! Aqui vai ganhar, acho que não, já tomou bastante ganho. De menos ao outro, ele vai jogar menos. Tem jogado. Vai em cima. Vai em cima. Isso, tio. Pra cá, ela. Ei, eu tiro ela. Ah, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei. Ah, para, estou falando de uma erda. O Rudinho é o que eu fiz agora, o Rudinho. O Rudinho só vem jogar mais à noite. Mate, pronto, fica pra tomar recorde de kills e despacha-te. Eu vou ligar para o Rodrigo agora. O nome do Rodrigo está aqui, vou ligar para ele perguntar aqui onde é que ele vem jogar. Aplique. É uma方ha que está ficando despata ao ti em Tol. F4 F3 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 F3. Que horas é que vais jogar? Pode falar mais alto caraças, pode falar no entirre Sim, sim, deixa de regar Faz o que é que regas tu? Que horas é que vais ver agora? Responde Faz retorinho Este cara é autista, só pôde É só autista Faz retorinho Este cara esta a ver ver desduido com o ovo e o caroças Este cara não bate marcas Sim mano, tens o ADF E tens 20 fredags Por favor Que que queres? Não vou estar dançando ninguém Estimulado 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 Dois pampos azuis, não é? Isto é muita qualidade. Onde é que este salve? Isto calhar está a brincar, isto calhar. Oh, que vergalito, tio. Estou indo para trás doido? Estou indo para trás doido? Estou indo para trás doido? Rapaz, estou jogando bem, tio. Estou jogando bem, tio. Falha o tiro de pampo e ainda preciso ir com dois pampos. Meio dois. Ah, não! Só tenho 40 de dano, não gosto. Olha, me cumpra um pampo. Desmolhe isso ai, tu foda-se. Hummm... Hummm... Eu me fui para um pampo. Já que eu peguei a brinada de zás. E que já consegui deslivrar-se a grávida de zás. Logo. E agora já... É o resto da bomba. Orra! Mas mas que não pode deixar na briga. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje está cheio de pães, André. Alguém já precisa ser um acaricê-lo, mas é para que você queima ou não? Dou o comentário, já vai. Hum! Dá! Ah, mas que gás? Você tem que gás que você não faz! Não, não estou a ir! Eu estou a correr para aí, mas ainda estou a ir para aí. Eu estava a perceber. Onde é que esses pedidos estão? Quantos são? Diz-me, diz-me quantos são. Dois. Quanto é que vão... Quanto é que vão... Quanto é que vão vai na boca? Já me coíram os dois! Já foram com o vergalite! Opa, eu tenho o terceiro lado, eles queres ver ainda. Eu acho que eles vêm os dois. Agora espera. Eu vou pegar um dano, logo no inicio. Eu vi o borjo, eu fui o melhor do borjo e já fiquei na vila. Fiquei sem vila. Tcham em outro comentário, osIES que espero. Eu disse acampalles, leve uma pump pra mim e tudo jeito os quente que eu tô pump. Nada, mas que eu pesco? Eu acho que é ele que está buscando uma pança para ele Onde vai começar a andar? Eu acho que é isso Eu não estou aqui, eu não estou aqui para todos Eu não esqueça Eu vou começar a andar aqui Eu acho que não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Oh, eu estou indo entrar para o Broc Acenda de um passeio Oh O que é a mão? Vou pegar o drop O que é que vai ser uma snaparada? Para mim que vou se a todos os seres Se snaparada, ele vai ficar a forma da f*** E depois eu vou matar os gatos e depois eu vou colocar o meu record E depois eu vou colocar o meu record Tu não vai conseguir bater o meu record O que é que? Gatos Gatos Vamo-se Vai ser ele Ah Tá bom Tá bom Esperando Você está nervosa Olha aí, olha aí Olha aqui, está aqui, eu não posso passar a bola Estou aqui. Eu vou deixar das cenas Fantástico! Ah! Aqueles minis! Acho que não tem minis! Não tem minis! Quantos tem? Quatro! Então, um bairro dá-me... Rápido! Rápido! Obrigado! Só para aqui! Olha! Brânio! Tem balas! O que é? Apenas copia o seu Mg Pouca! Eu tenho poucas! Olha para aqui! Parece uma menina! É uma menina! Oh! Acho que é sério! Acho que tem que ver aqui em cima da montanha! Acho que tem que ver aqui em cima da montanha! Acho que... Acho que... Não tem que ver aqui em cima da montanha! Que vergalito! Pode ser sim! Pode ser! Pode ser! Pode ser que a equipa... 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 Não tem que ver... Vamos! GG! Pode ser que a equipa... Tem que ir embora! Não tem que ir embora! Está no lugar! Está no lugar! Tem que ir embora! A polícia! A polícia! Os maus! O que é? Seus Wreckers Não entras bro, foda-se Uma pessoa tentar entrar, não consegue Oh, que legal Não entras Entrar é preciso ajuda Foda-se 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 que vinha para aqui Não entras bro Não entras bro Ah, que interessante, tá bem Agora vai salvar muita gente Quanta vez você trouxe? Acho que não entras bro Ah, eu já terei mesmo Não, eu já terei mesmo não, acho eu Não entras bro Certo cois redrung Já vejo Ahahahah Tem uma peda redrung que não tem E ia tomar um rabanque não Não entras bro Não entras bro Não entras bro Não entras bro Atras 10kg, jogava bem youtube 10kg youtube, bem Não entras, não entras, não entras Ah, esse cara usa aquela Aquele tipo, retruí como usa E eu vou aí muito mais Ah, mano Gosto de jogar bem, apalha fogo É com medo Ah, tem um material Ah, André, eu gosto de jogar bem Nesse que vim Eu gosto de jogar bem Eu gosto de apanhar Eu gosto de jogar bem Eu gosto de jogar bem Eu gosto de jogar bem Não entras bro Foda-se Foda-se Eu gosto de jogar bem Eu gosto de jogar bem Eu gosto de jogar bem Eu gordo um filho de Diana Eu gosto de jogar bem Eu amo huh Ah E aí Tchau E aí Eu 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 vou mudar o Sin Eu escolhi uma skin pra me Não, eu não tenho a esponha Cala Foda, deixa eu falar com o rd Não, não, não. Eu vou tirar esse momento de mal! Isso que vai! Tchau, tchau! O que você vai ver? Eu vou te dar. 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 Eu não me lembro de mim, eu me lembro de mim Eu me lembro de mim Eu me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Vai espalhar, vai espalhar Só para saber Semelha Oh, eu disse para a Semelha Qual é a Semelha Eu acho que é aquela de Trápis Aquela de Madeira De Madeira? Qual é a Madeira? Aquela de Madeira É que para a sua opinião aqui Dona Paula Olha, eu ganho de mim, acho que é o Rodrigo Ei, não é o Rodrigo Que coisa está aqui, mas espera Quem é que será? O teu irmão Não Quem é? Sei lá Eu não me lembro de mim Foi um outro 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 Foi-se Quem é que foi? Quem é que foi? Quem é que foi André? Espera Acabou de ver outro vídeo Ah Ah Fui a Joana Manda o Francisco se calar André Ah Eu vou acima de me calar Ah tá bem Tá sempre aí Tás sempre aí a cantar Uma pessoa não consegue dar as cores Eu tenho isto de merda Caralho, fujo Oh my god Ah tá justinha lá, tu! Tá, mas já apareço colas! Já apareço colas! Já apareço colas, Androi! Eu deixo assim na live, eu apareço que estou... Eu, mas... Pai me calar! Logo eu, eu a que estou aqui aos gritos a cantar à tua, sou eu! Eu deixo aqui na live, deixe já seu live, compartilho com os nossos amigos Lá que vem lá! Mortei com a vossa amiga! E tem gente para todos que estão a ver a minha live! Ei... Eu acho que você é foof Eu acho que você é foof Eu quero te dizer Aba, sai o que aconteceu e não tem a ver Não... Eu, eu tenho que fil! Eu não Luko é sonau! Vocês até behold mirar! É que é minha, que... Eu aproveito que tu! pra cá eu já vi olha aí olhei mas sei que vocês querem um Froco sim sim eu acusso o Froco e ela só pra bater o recorde que eles são hoje e aí eu acho que és Froco não sei mas quando eu vi eu esqueço o Froco Se tu dizes que eu sou fraco, eu arrependo a boca. Ele diz, ninguém está a ver a live do Ilo. Talvez sim, eles te comentaram a live do Ilo, Brolin. Rapazes, você não tem um fã, não. André, quem já está me incomodando? Não sei. Mas foi a Joana comentou, como é que não pode ter ninguém a ver a tua live. Não, não. Para de ser outra vez. Oh, mano. Ele está com inveja que ele também quer. Ele também quer pessoas que eu já veem a live do Ilo. Oh, direito, mano. Tô a usar o Ilo. Não, não, não. 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 Olha, não tem o tambor. Olha, gajo, gajo. Tem que... Espera aqui. Ah, então. Já vou treinar o Ilo. Ah, estão o quê? Oh, estão aqui ao luto. Quanto é danx? Mas não é danx? Vai, tem que puxar a mandar. Vai, tem que puxar a mandar. Aposta, a merda está horrível. Uma é dois. Mas é um guarda aqui. Já puxei a mandar. Vai, não puxamos. Vai, não puxamos. André, não comeces. Isto é a merda horrível. Olha, olha. Olha. Check, check. Olha o luto. Tá aqui, André. Acho que é isso. Eu já sei que eu vou me perder. Olha, André. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Ok. Eu sei que vou dar uma caiduca da cais. Rodrigo, eu sei que pode dizer que eu ia meritar uma merda. Eu sei, pode dizer. Ai, é dia. Ai, é dia. Pera aí, a menina chava. Eu vi esse. Eu parto aí. Eu fui só um. te dar uma caiduca extremamente. Se não conseguir colar lobilo que sei lá. Vou levar mais manos. Estou vou levar 9 manos. Calma. Se não conseguir, eueringi mais manos ou não tem isso? Minhaira é a melhor. Quem é que morula? O que é isso? Meu bem merdeiro, obrigado! 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 Sou social, sou social Segue no Insta Qual a minha lista? Não tenho minha, estou cego do Francisco João foi de Pereira É do Swag, desde para se querem do Swag João foi de Pereira do Swag Depois cego do Francisco Tô roupa, e passa aqui por um Brocken A dente, tô roupa Quem vai passar a primeira? Ele é lixo, que pegou o Brocken Ai, eu disse que passei logo a primeira Ah, porque eles tinham um Brocken Se não podavas pro Brocken dentro Esse peneleiro Solve, solve, solve Ah não, ah mãe, causa a minha mãe Olha aí, caralho, você também vai farmar Não é tudo para ti Queres farmar, vai farmar Olha Estás arrumado, não tenho bateria Leia, pode gostar Eu consegui, a senhora Estás arrumado Blanjo 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 Bye Olha Como esse é que cê câncer Eu dou uma granada E aqui vão ser de Petrovski Trippi, Petrovski Trippi, Petrovski Trippi, Petrovski Mas primeiro ta o Miguel Angelo Vá comer merda Vá comer merda O Chorrosco Tu ai Tu é uma pessoa cheia de dois de cabeça Agora ele é Não certo Isto é mesmo São dois Esponja de caralho Que escuro Fui não certo nada Me dois Jesus Isto já não acertei M4 Oh 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 São dois Ok tu caís Deixi Estão atrás Estou brincando Estou brincando Estou brincando Não, não então Estou brincando Só para dizer que ele teria a Gelon Não é 0 Não Estou brincando Galera. Eu sei quem é agora, eu sei quem vai fazer uma corrida. Outta aqui, agora eu sei. Eu nunca me lembro de ter aquela coisa... Talvez eu se cobre... Talvez eu se cobre... Não, não, não... A grandeza, bem. Bora, André, sabe como é que é? Eu vou andar ao lado do E Não sei... Oh, oh, oh! Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá! Na cá, sou o autorista! Para, é foda-se de mãe, apanhas uma espada na... Anda cá, autorista de merda! Despoja-te! Anda, sou o autorista! Deixa eu me apanhar, está aí! Deixa eu me apanhar, está aqui com o outro! Por que é que é este redor? Ele está com muita... Ah, estou! Escreve-escreve-escreve! Eu já tenho uma barra hoje! Não, não tem lá! Rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Olha, onde é que está o portal? O portal está aqui em cima, na minha testa! Foda-se, tal! Rapaz, o que é que está a comentar? Que nem o Lucas! Pai, tenho de ver os comentários deste cara de colher! Vai-se para... Faz para menos! Calma, onde é que está o Rodrigo? Respeite-a, Kuka God! Só falta uma sniper! É esse mesmo, Rodrigo! Já vejo como eu estou só, por exemplo! Olha o que eu estou atrapando! Onde? Não, por exemplo! Você está usando um puto na minha cara! Olha! Falou a sniper! O sniper vai com o vergonha! Porque não é que está a sniper! Onde está? Vamos lá para o sniper, não me atrapa! Estou à esquerda, estou à esquerda! Vou se conseguir matar eles! Que, 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 que! Estou à esquerda, me atrapa! Estou à esquerda, me mata! Estou à esquerda! Estou à esquerda! Mas eu nem estou botando os Cauts! Este daqui é só um! Eu já fui! Escreveu para android! Escreveu para... Vai com outro! Vai com outro... Vai com outro... Vai com outro... Fique com outro! Fique com outro! Fique com outro... Ah, mas eu não tenho como ver daqui! Ahh! Linda bro! Oh! Daí! Daí... Hahahaha Toma Sniper pra mim Eu acho que é um chute em conta aqui em viagem Toma Tem um Sniper Eu preciso Eu preciso Eu preciso de nada para o metal Ou seja, não é isso De fato? O primeiro é isso? Não é o primeiro é? Não é o primeiro é? Não é isso Isso é a minha frente Não se mata Tauas Onde é que está uma? Está ali um robô, vou lá Andando, andando Mata um manch Vamos primeiro é um drop E é a primeira vez É a primeira vez O que está ali? Olha eles aqui todos loucos Para apanhar a porta do robô É a primeira vez Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Olha ele todo louco Olha ele todo louco Olha ele todo louco é que eu estou agora Já, para-lhe um animal E aí É, mãe, ó mandra Mas tá é, é, VEMOS Isso, mãe, não tem escorne Fecha da pena Ai, é que eu estou aqui com um bapé Quero dizer, só para-lhe É um robô, a primeira vez não realizam Ainda é só para passar para a casa de oaing Rapid Vamos ter o óleo Mas eles partiram robô Os escorneis Eu disse que eu tinha em Kilo, mas passamos aqui Tem Jamp, tu? Ah, 6 Eu estou indo, vamos tirar uma aí, depois a gente troca lá em cima Tudo bem, tudo bem, tudo bem Olha, ainda bem, cai aqui e tem mais um Jamp Meu Deus E cai aqui e tem uma flora E tem um outro Jamp E a gente Não, não, eu vou tirar para o Jamp Ah, aqui é pra lá Ah, acho Só que eu não sei o que eu te contar agora Cai Vou pôr a minha placa de onde é? Menos? Por que eu estou lá? Nada Tô lá Tem menos aqui Ah, eu tenho menos, por que eu tenho mais menos? Eu tenho que ser menos Oh, deres, deres Daqui? Oh, ali, ali, olha que eu estou lá Ah, ali, ali, olha que eu estou lá Ah, estão perdendo Não, acho que a minha a gente não respam lá Ah, não, não, eu vou roxer, eu vou roxer Ah, vocês rapazes, esse não é O que faz isso? Vai estar lá Eu vou fazer aqui uma flora Explosos de onde é? Mas estão na sua mãe no time Ah, então roubo aqui, acho Ouvi um barulho Ah, tá, tá, tá Eu acho que eu vou me pôr a minha Ah Ah Ah, não, eu tenho que ir lá Tem que estar para pesado Vai ter, vai ter, vai ter Ah, ah, mano, tira a gente Ah, mano Tem que ir 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 Desfaixa-te, desfaixa-te Desfaixa-te Estão aqui Quer ver isto? Ai, eu digo que estou matando o pé Qual é? É Tipo 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 Tim Ouvi Ouvi issen Isso Não li o Sharon da caixa de mim dália 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 Matava! Tá é fácil não me pus lá ! Essa érda! FUDAS vaiAmerican Uma é cair da a gente Carol uba a gente não esta sabedulhando azy e mö deus Ai seu ます Eu acho que ele todo dia vídeo, ele ganha vídeo Ah meu Deus Ah meu Ah meu gosto de cada vídeo De cagado, vale a pena 24x Vale a pena, vale a pena Ah meu fala boas caraças F*** Abaixo, desculpa lá, tá bem, pronto, gosto de mal Não vou dizer mais nada, gosto de mal Vou dizer isso, que é para ele Ah, ele começou a dar reta e ele errou Eu vou fazer uma take Eu quero aparecer a parte de cima e f*** Põe, põe Põe, põe Não sei matar É um peço velho Pô, não aconteceu Eu não vou baixar o canha 23x De vez, ó F***-se Andréa, tu diz-te esperar para ele Que aquela merda estava a amarra a ela Aquele que tu podes esperar para ele Quem saiu-te dos teus Põe, põe Põe, põe, o fio é louco intenso Eu trajo-lhe dois de dano Mãe, queres que eu fizesse o Kuya F***-se tá bem, pronto Acho que é põe Põe, mãe Olha o Kuya Fala baixem Vou gravar, não sai Mãe, põe Não é, não é como mais Põe, põe Eeeh, se que o Mr.Kain I give everyone my I could play everyone if you want Apple say good you have another Fanum I never met the skin I'm like, yeah! Olha, guys, é uma PUSTA PUSTA Vamos lá, você vai Apple say good you have another Fanum Um... eu.... Pfff... 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 ...que eu viro... ...miss. Vocês queiram? 10 Porra que vai ficar mesmo de uma boca, tá. Vai. A wrestling vai. Vem ama. Me парa aí, me direi... Me des совes. Me descoce. Foi assim vós t figureotta, estou e sim. Você mais dizer, rose Katie, não tenho US. Não. Eu acho que ele não te vi muito bem, eu acho que ele não te vi muito bem, eu acho que ele não te vi muito bem. Eu disse ao Sr. Caldas, o Sr. Caldas era morno e ele disse que era o Sr. Caldas. Mas quem é que foi buscar o Sr. Caldas? Eu. Mas tu és autista, tu és autista, que é isso? Que manada, foda-se! Vá para mais xingar os seus temos, foda-se! Por que a gente ficar tão cala, vai passar aí a fogo? A banda é toda autista, diz que é isso, toda autista, que é isso? Ah mãe tu és autista, só pode, só és autista, diz que é isso? Mas quem é que diz, isso é uma herda, diz que para lá. Só mãe me deu. Ah mãe, toda autista diz que é isso. Se quiser fazer, vou dizer que vinha para que me mataram. Não tem nada de jeito, tem que ser, agora a manchaca que me tem burta, óp! Olha só como tu és. Você tem que arranjar o partido. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu estou cheio de SMGs, o que não falta a mim é SMGs. Eu tenho play, ah legal, achei um... Ah para sair, a gente não leva a feno. Para onde é que faz? Bás, 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 bás... Sem shield, n-n-n-n, n-n-n-scapei-te do minis. N-n-scapei-te do minis mesmo, um minis forte. Eu acredito. Topa... Se a gente não sabe que, por uma, nós conseguimos kills, é que a gente joga muito mal. A mancha não sabe que tem magnésio. Olha o bargueto, não... Tem gás, tem gás aqui! Remover 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 Não tem umbandagem Devem ter tido a luta Vamos, vamos lá Vamos, vamos por isso Você quer que você nos goste Você quer que você nos goste De louco só para me roubar aquilo Mas você não pensa, rapaz Deixas pensar! Tu tu acha de louco para me roubar as kills? Mas porquê queres me roubar as kills? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Pode ir cá, posso deixar aqueles para ti? Se for preciso. Diz que eu ganho. É, é só... É para respeitar as kills do ar. É para respeitar o coi, mataste um gos, mas as kills do arroi. Tu vai dizer que elas enganam? Mataste um gos, mas as kills do arroi. Não, não. Eu não sei se é para você. Não, eu não gosto de jogar. Eu gosto de jogar. F***, eu só dou um tiro para o arroi. Mas o que mandou isso? F***, eu. Eu não apanharam, não apanharam coisa. Não apanharam. Eu não apanharam. Eu gosto de jogar bem. Das bem invasos. Ok, não chegou. Eu diesel. Se tratadas eu deixar que eu acolhe, fique apanhar um pouco, ainda fui nessa hora do site. Unquote Cora! 615 Ah pronto então mas deixa eu te recordar só o Ulo É giro Tem que usar o Ulo Não mas é só o Ulo É só o Ulo Nada, esquece, esquece, esquece. Já aprendi para o meu celular. Já ganhei um celular pouco limpo. Acho que foi ontem, antes de ontem. Muito bom. Ah, aqui tem outro munas. Eu tinha outro munas. Conta uma das mensagens. Vídeo, viram no celular. Ah? Isto é já tu, isto é?